Um contrato eletrônico firmado sem assinatura de testemunhas pode, excepcionalmente, ter a condição de título executivo extrajudicial e, com isso, permitir a execução em caso de inadimplência. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ aceitou o pedido da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, para determinar o prosseguimento de uma execução por entender que o contrato firmado eletronicamente e com assinatura digital dispensa a assinatura das testemunhas. Um financiamento foi realizado eletronicamente no site da instituição financeira sem a presença de testemunhas. Após verificar inadimplência, a FUNCEF ajuizou a execução contra a pessoa que fez o empréstimo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios extinguiu a ação sem resolução de mérito. No STJ, a decisão foi reformada. Para o ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, a exigência formal das testemunhas pode ser inviável no ambiente virtual, já que o sistema, segundo o ministro, foi feito para não precisar de alguns encaminhamentos e as assinaturas eletrônicas são utilizadas amplamente em outros meios, como no processo eletrônico judicial. E acrescentou que a utilização das novas tecnologias impõe um novo olhar do Poder Judiciário.